Eu quero fazer aqui uma denúncia e que mostra que o Michel Temer, nessa questão do ministro Luiz Roberto Barroso, que mandou investigar o envolvimento dele aí com a Rodrimar, a medida provisória do Porto de Santos, e que remete a Dilma, vocês vão ver que os dois são frutos da mesma árvore corrupta. E eu vou te explicar, então, qual que é o tema de hoje. O Barroso mandou investigar o Temer no caso do Porto de Santos. E eu quero te dizer, meu caro ouvinte, meu caríssimo ouvinte, que há um outro escândalo por trás disso. Esse escândalo nos remonta ao governo Dilma. Envolve quem? Odebrecht. Odebrecht. Gostou, Felipe? A questão é... A Odebrecht... É essa a pronúncia certa? É, essa a pronúncia certa. É de Santa Catarina. Que a gente não vai fazer, a gente vai continuar fazendo a errada. Odebrecht, né? O dramaturgo era também... Bertolt Odebrecht. E hoje virou Odebrecht. Bom, vamos lá. A Odebrecht, ela comprou um terreno fora da área do Porto de Santos por volta de 2005. Ela fez uma empresa chamada Embraport, com associação com outras empresas, e as empresas nada investiram nesse terreno. Do 1,8 bilhão de investimento, 663 milhões vieram do BNDES via Caixa Econômica Federal, com os menores juros do mercado. Aqueles juros do FIFGTS. Essa coisa que o nosso GDEL desviava, dinheiro do FIFGTS, quando foi vice-presidente jurídico da Caixa Econômica sobre Dilma. Vamos voltar o meu ponto aqui. Foi feito esse terminal de containers no ano de 2005, tá? Isso foi inaugurado em julho de 2013 pela Odebrecht, ou pela Odebrecht. E o que que acontece? A Dilma só fez um decreto-lei, o decreto-lei 12.815, autorizando que se fizesse essa obra em julho de 2015. Eu tô falando 10 anos depois que eles começaram o negócio. Ou seja, tanto Dilma quanto Temer prevaricaram no Porto de Santos. O Ministério Público ainda não chegou nessa questão do Porto de Santos, que envolve Dilma. Mas, curiosamente, chegou na questão do Porto de Santos, que envolve o Temer. Eu quero te provar que daqui a um tempo, os dois vão estar empatadinhos no quesito passar a mão gorda, Felipe, no Porto de Santos.